O patrão ontem vendeu a velha estância E os sonhos que eram meus foram também Léguas e léguas de silêncios e de campo Que eu há tempos conhecia muito bem Cavalos mansos, gado bueno e as ovelhas Campo em mil mil, várzea e açude, tudo enfim E tudo aquilo que era vida que eu não tive Mas era parte essencial por ser de mim Um arreio já surrado e a velha gaita Poncho nos ombros e um chapéu Um jeito de quem tá indo Sem ter nada pra voltar Sem saber que pra sonhar não adianta Olhar pro céu Vai uma saudade e mais nada Uma esperança emalada Quando um gaúcho pega a estrada Vai uma saudade e mais nada Uma esperança emalada Quando um gaúcho pega a estrada Usa partes de mangueira E minhas tropeadas E minhas tropeadas E os setembros que floriram As maçanilhas O galpão das desencílias E dos meus motes E a tapera Que era parte da coxilha O patrão O patrão Vendeu a estância Como era Com um cadeado Na porteira Da entrada Uma mala de garupa E os meus sonhos E os meus sonhos Pelo meio E dor pra sempre Que largou junto De tiro pela estrada Uma mala de garupa Uma mala de garupa E uns pila curto Uma baia E um gateado no buçal Um jeito de quem tá indo Sem saber pra onde ir Sem entender que partir Também faz parte da vida Vai uma saudade E mais nada Uma esperança embalada Quando um gaúcho Pega a estrada Vai uma saudade E mais nada Uma esperança embalada Quando um gaúcho Pega a estrada Marco Aurélio Tu foste o idealizador E criador do grupo de arte nativa Os Posteiros Como é que surgiu a ideia E quem é que participava Desse grupo Bom Como eu comecei No nativismo Em 72 Solito E não cantava Naquela época Eu só vocalizava E tocava o meu violãozinho Mal tocado Que vocês viram Como é aqui Mal tocadinho Dá pro gasto Então eu me socorria Da Rosa Maria Da Lúcia Helena Leopoldo Rassier Até que Houve um momento E do Plauto Cruz Houve um momento Que eu achei Que devia formar um grupo Que ficava mais fácil De Fazer os arranjos Ensaiar Pra levar a coisa Bem feita O objetivo sempre Era a Califórnia E comecei A contatar Com pessoas E descobri Por acaso O Doli Costa Do Bandoneão Figura fantástica Um executor De Bandoneão Admirável Arranjador Fantástico Também Por indicação Dele Eu cheguei No Celsinho Que tinha sido Meu contemporâneo De Colégio Anchieta Nós não éramos Colegas de turma Tínhamos um ano De diferença Mas eu conhecia De vista De vez em quando Jogava Fla-Flu Com ele Lá no colégio E através do Doli Eu cheguei No Celsinho Celsinho topou Ele fazia Música Popular E aí conheci Um rapaz De Bagé Que hoje Mora no Mato Grosso E ele formou A primeira formação Foi o Doli Eu O Cels E esse rapaz De Bagé Como é o nome Agora esqueci O nome dele No momento esqueci Grande violonista Mas ele ficou Pouco tempo Não é o Kohler Não O Kohler Veio para o lugar dele Porque ele ficou Um ano Um ano e meio No grupo E foi estudar Em Bagé Então a formação Ficou sendo Durou mais tempo Foi o Chico Kohler Celso Campos Doli E eu Isso aí Foi até 86 Mais ou menos Em 86 Em 87 Eu saí do grupo E aí entrou O Nelton Brasil Eu vou dar um furo Aqui agora E esse grupo Permaneceu Ativo Até uns Dois Eu fui procurador Da república Eu fiz um concurso Em 72 E fui lotado Fui lotado Em Santa Catarina Em Florianópolis E a minha vinda Para Califórnia Em 73 Foi um dilema Porque lá em Florianópolis Eu ia te perguntar Como é que tu conciliava Essa lida De procurador Com a lida Da música Eu conciliava Eu conseguia conciliar Para desespero E espanto Dos meus colegas Lá Na procuradoria Especialmente Do procurador-chefe Na época Mas eu achei Que não Uma coisa Não prejudicava A outra Podia fazer As duas coisas Sem problemas Talvez Com mais Com mais Problemas Para fazer A parte musical Porque Eu ficava Sem condições De estar ensaiando Mas felizmente Deu tudo certo Não abdiquei De nada E continuei E fui até assim Até que me aposentei Em 90 Em 90 Como procurador E agora Tu tem uma criação De cavalo Tem Conta Eu estava falando antes Tu me disse Que agora venceu Agora A exposição de esteio Mas tu concorre Contigo mesmo Eu concorro Comigo É a raça A única raça Ganho o primeiro Ganho o segundo lugar Grande campeão Grande campeã Porque os meus Concorrentes A partir de um determinado Momento Deixaram de vir Qual é a raça A raça Chama-se Morgan 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 Nome do pirata Morgan Certo É uma raça Muito antiga Ela é uma raça Americana Que remonta Ao tempo de George Washington E o idealizador Da raça Chama-se Justin Morgan Era um professor Rural Que tinha um crédito A receber E não conseguia Que o devedor Pagasse Isso lá No estado de Vermont E ele foi atrás Do cara Pressionou O cara O dinheiro não tem Eu tenho esse cavalo Velho e esse potrinho Bom Me serve E o cara Trouxe o cavalo Velho e o potrinho E aquele potrinho Que não era nada De repente Virou Uma maravilha Pelo garbo Pela nobreza E o cara Gostava muito de carreira Vivia correndo carreira Com aquele potro E ganhava Quase todas E o potro Se transformou Num raçador Imprimir A gente chama Prepotência genética Quando imprime Todas as coisas boas Que o animal tem Imprime para prole E aí se desenvolveu a raça Hoje existem Existem núcleos Pelo mundo todo Na Inglaterra Na Nova Zelândia Na França Aqui no Brasil Tem um núcleo Mas eu estou sozinho Aqui no Rio Grande do Sul Tem um grande criador Lá em Pelota O doutor Paulo Crespo Ribeiro Onde eu busquei Os gareões E as fêmeas Ele tem um plantel Imenso E está desativando Eu acho que todo mundo Está vendo Quem está nos assistindo Que tu é um baita Contador De histórias E tu tem uma história Também Que tu está Tu lida com os contos Tu escreve contos Como é que é isso? Isso aí começou Quando eu me aposentava Antes de me aposentar Eu já comecei a esboçar Alguns continhos Mas Eu cheguei à conclusão Que pela atividade Que eu exercia E exerci durante Largo tempo na vida As lídias forenses A gente é muito prolixo E tem uma terminologia Muito rebuscada No escrever Eu nem digo tanto no falar Mas no escrever Então eu me vi Na obrigação De frequentar Oficinas literárias Eu frequentei Três anos De oficina literária Dois anos Com o Lauri Maciel Contista Grande contista Que tinha sido Meu colega Na faculdade de direito E posteriormente Com a professora Léa Mazina Mas lá no No Lauri Era muito interessante Eu escrevia meus contos Naquele tempo Ele não tinha computador Era máquina de escrever Aí eu sei Mas tá legal Esse teu conto Mas olha aqui Essa frase aqui É um palavrão Tu usa muito adverbo Em mente Isso aí não se usa Em conto Não Isso é palavrão Tem que trocar Essa frase aqui Tem que alterar E assim Ah eu tinha que bater Tudo de novo Na máquina Eu tinha que bater